Olá meninas, e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para falar sobre a Matalan. Matalan é uma loja muito legal, não é barata, é um pouco cara, mas eu encontrei uma loja que fica em Midgreen, aqui em Londres, onde sim, todas as roupas da Matalan, da própria loja da Matalan, vai direto para esta loja, para esse local que fica em Midgreen. E lá, as roupas ficam numa promoção absurda, questão de coisa que era 20 libras, fica 7, como vocês viram nas fotos aí, algumas fotos que eu postei no Facebook, na página do Facebook, e assim, eu fiquei maravilhada quando eu fui lá, eu estava procurando algumas roupas sociais, e aí eu comprei um blazer, geralmente o preço dos blazers aqui está entre 20 a 30 libras, e eu comprei um blazer lá, os 6 libras, sim, os 3 libras, e eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse é o blazer, eu comprei um blazer meio rosa, assim, salmão, né, na cor salmão, ele, todo social mesmo, que é para trabalhar, e o valor dele, aqui na etiqueta está escrito 25 libras, mas quando foi para esta loja Matalan, ele ficou 6 libras. Então, assim, gente, é muito, muito, muito legal. E várias pessoas também me perguntaram a respeito dessa loja, onde que fica, como que eu consigo chegar lá e tudo, e vou colocar um abaixo para vocês, mais ou menos explicando como você consegue chegar lá, mas o baio é o de Green, ela fica em frente do supermercado Lidl, super fácil de achar, gente, e é muito legal, porque todas as roupas de todas as Matalan, estão lá na promoção, geralmente são roupas, assim, que já passou a época delas, né, tipo assim, se for verão, vai ter coisas do inverno, como está acontecendo agora, né, tem muita, muita roupa, assim, promoção, 2 libras, 3 libras, você acha lá roupas sociais, ou para homem, para mulher, para criança, gente, roupa para criança, sapato para criança de 50 pi, então vale muito a pena, então sai correndo de casa e vai para o Matalan, que vocês vão gostar muito. Então é isso, eu quero mesmo falar sobre essa loja bem legal, que foi onde eu fui esse final de semana, daí estava procurando um blazer mais barato, encontrei um super barato, sou super satisfeita e quero indicar essa loja para vocês. Então é isso, gente, tchau, tchau, espero que vocês tenham gostado.